Ora Boos YouTube, estamos lá então por mais um vídeo, mais um trailer desta Comic Con, desta vez I Am Groot. Acho que vai ser engraçado, isto acho que vai ser muito engraçado. Vamos assistir, vamos assistir do mundo, obviamente, da Marvel e claro, dos Guardiões da Galáxia. Não sei se isto vai ser de animação, talvez, será de animação? Provavelmente, não é? Vamos ver, vamos ver. Graças! Isto não acontece em episódios? Comes a Hero! Acho que vai ser mais de animação, não é? E parece que vai dar grande, não é? Parece que vai dar grande! Puta ela! Eu sou Groot! Eu sou Groot! Eu sou Groot! Lá é uma de animação, não é? Eu sou Groot! Original Shorts Ok, vão ser episódios assim Curtinhos, né? Acho que vai ser muito engraçado Acho que vai ser muito engraçado Claro I'm Groot I am Groot Muito fixe Adorei, adorei Adorei, mano Brutal Ele a cagar uma folha Ai, ai, muito bom, muito bom Bem, mais um trailer, mais um trailer Assim que saíram mais trailers, obviamente eu vou trazer Para mim, neste momento, ainda não saiu mais Estou, obviamente, à espera de Claramente, The Walking Dead O trailer da terceira e última parte da série completa Portanto Dizem por aí que vamos ter cerca de 8 minutos de trailer Será verdade ou não? Acredito que sim Porque eles já fizeram uma vez E eu acredito que vai ser assim algo do género Da Walking Dead o trailer vai ser algo como Imagina, os 4 4 minutos, 4 minutos e meio iniciais Provavelmente vai ser a fazer um recap Do início da série Do que é que foi acontecendo Assim, muito rápido Para nos lembrarmos de alguns momentos Acredito eu que vai ser isso Quando eles dizem que vamos ter 8 minutos de trailer Nenhum trailer tem 8 minutos Portanto, acredito que vai ser assim Entre 4 a 4 minutos e meio Esses 4 a 4 minutos e meio iniciais Vão ser mais a fazer um recap Do que foi acontecendo durante a série toda E depois nos últimos 3 minutos e meio 4 À volta disso Provavelmente vai ser o trailer em si A série Acredito eu que vai ser isso Se forem os 8 minutos melhor ainda Portanto, estou à espera muito Desse trailer de The Walking Dead Da terceira parte da temporada Que eles dividiram a última temporada em 3 8 episódios Mais 8 e mais 8 Vão sair agora, se não me engano 2 de Outubro Acho que inicia Acho que é 2 de Outubro E é isso, malta Acho que vamos ver aqui Em mais uma reaction de um trailer Espero que tenham gostado Adorei Mais uma minissérie Esta vai ser de episódios Em short Acredito que vai ser curto Cada episódio E vai sair no Disney Plus Grande abraço Fiquem bem E vejo-vos no próximo vídeo